Ele vem a mãe, vem aqui homem Vem cá, como é que foi uma situação? Aprendeu sozinho né bicho, foi vendo a galera tocar, foi aprendendo e foi É, meu pai que iniciou a me ensinar Aí depois eu vi os ensaios de minha mãe lá em casa Porque lá tinha estúdio Aí eu fui crescendo Você está leal na sua escola Obrigado, você está leal Obrigado, você está leal E aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo Com mais música, mais música, mais música E hoje eu estou aqui tocando com o Cainão, mais o Brasil E abro de boa O que você passa na sua cabeça? Porque assim A gente se ama A gente se ama depois do café Já está preparado para ter um filho adolescente? Ah, ele mais esse aqui É a mesma coisa Deus se adora, gente A única coisa é que eu vou namorar É Graças a Deus, então com a boca você é namorado, né meu filho? Razoável Mas ele, eu acho que o Marcelo tem essa qualidade assim De ser um menino que gosta de música Ele gosta de brincar Ele é muito parecido comigo assim Tudo para ele tem que estar um astral Tem que ter uma galera fazendo uma onda E estudioso Passou de ano Passou de ano Eu não passei de ano nesse negócio Porque minha escola é americana Então isso foi férias do ano Para minha escola porque é americana Então não é passar de ano Passar de ano só é agosto Em junho eu vou lá Gente, isso aqui É assim Esse menino é uma onda Ai Tchau, tchau.